Aproveitar a oportunidade de conversar com o presidente Júnior Chaves, ele que usou no segundo expediente a tribuna para homenagear a todas essas guerreiras, a essas guerreiras, as mulheres, nesse dia 8 de março de junho. Bom dia. Bom dia Chico, bom dia a todos os telespectadores da TV Web Guarani, da Rádio Guarani, Programa Ponta a Ponto, meu amigo Alex Montenegro. Hoje mais uma sessão ordinária, 8 de março de 2018. Tivemos três matérias em pauta, um projeto de lei que foi para as comissões do Poder Legislativo, um requerimento e um projeto de indicação, todos de autoria do vereador Jair de Simval, e que os mesmos que foram deliberados foram aprovados por unanimidade. No segundo expediente, usei a tribuna para homenagear a mulher, o Dia Internacional da Mulher, como é referendado hoje, 8 de março. Li um pequeno histórico de como toda essa luta, todo esse início, para que esse dia fosse pontuado aí no calendário, mostrando toda a posição do que é que aconteceu e aproveitando o ensejo, homenageando as mulheres pacajuenses, as mulheres do nosso estado do Ceará, do nosso Brasil, do mundo, em especial as servidoras da Câmara Municipal de Pacajus, as servidoras da Prefeitura Municipal de Pacajus, a nossa colega vereadora Elânia Lourenço, que é a agente política mulher que hoje está ativa e que representa a mulher pacajunense no Parlamento, certo? Como também todas as ex-políticas que passaram pelo Poder Legislativo, que passaram pelo Poder Executivo, e me sinto tranquilo, satisfeito, feliz por essa posição e por essa oportunidade. Como presidente da Câmara, usar mais uma vez a tribuna deste Parlamento, que é super importante, para repassar essa notícia e essa posição e esta homenagem a todos os nossos conterrâneos pacajunenses. Acho que é importante frisar, Juninho, até, digamos, colocar você também no jogo. Triste dos homens se não fossem as mulheres. Com certeza. A mulher sempre, em seus atos, sempre tem a tranquilidade, tem o carinho, tem a dedicação, tem a forma mais bela de se realizar toda e qualquer ação. E para mim, Chico, o Dia da Mulher não é só o dia 8 de março, é todos os dias. Pelo motivo da mulher ser guerreira, sempre estar presente no dia a dia, principalmente na luta de casa, que é muito importante também, nas repartições que a mulher, cada dia que passa, nas repartições privadas, nas repartições públicas, na política, que a mulher, a cada dia que passa, a cada ano que passa, tem tido o seu espaço, tem aumentado o seu espaço nessa trajetória. E isso é muito importante, muito importante mesmo. Então, só tenho a parabenizar a todas as mulheres e dizer que a Câmara Municipal de Pacajus está à disposição da população de Pacajus, das mulheres, dos nossos políticos, que estão ativos, que estão sem mandato também, para que nós possamos realizar e dar transparência da melhor maneira possível. Há quem diga que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Por trás de uma mulher, de um político, existe o quê? Uma mulher estressada ou isso é lenda? É lenda, Chico, né? É lenda, é lenda. É pelas dificuldades do dia a dia, né, Chico? É, mas elas entendem, entendem que não é fácil. A vida do político hoje não é fácil, pelo motivo, né, destas ações que vêm acontecendo, dos posicionamentos do dia a dia, da luta, né, do corre-corre, né, para os políticos que querem fazer alguma coisa. Para os políticos que querem fazer alguma coisa. Para os políticos que não querem fazer nada, ficando dentro de casa, deitados numa rede, só se balançando, e esperando chegar o dia, o final do mês, para poder receber o seu salário. Mas para os políticos que querem realmente trabalhar, quer fazer algo pela população, quer ajudar, com certeza a vida não é fácil, é corrida. Valeu, Júnior, obrigado. Chico, um abraço, um abraço, Alex, um abraço a todos os telespectadores, e desejo a todos uma ótima semana, e mais uma vez, feliz Dia da Mulher.